Bom, ele era muito querido, muito popular, popular. Ele quando chegava em Itatua, era um reboliço na cidade. Andava de boca em boca o boato. Chegou o Paulo Seduba. É como se hoje tivesse chegado um grande ator da televisão, uma grande atriz da televisão. Ele era uma grande figura, bonitão, boa pinta, né? Bem vestido, muito bem arrumado, bonitão. As menininhas suspiravam, né? Ah, quem me der a casar com o Paulo Seduba? A imagem que eu tenho de papai, e que eu recordo sempre com carinho, é uma imagem de um pai muito alegre, de uma pessoa muito dada, inteligente e principalmente simpática. Parecia que ele se dava com todo mundo, e se dava com as pessoas de uma maneira muito gostosa. Nós emprestávamos os livros. Tanto é que eu tinha todos os livros dele e perdi quase todos. Perdi tantos sendo emprestados, né? São cenas que a gente vive. Você não somente lê, você vive tudo o que ele descreve. Eu diria que ele foi à televisão da época da nossa geração. As novelas. Em 1932, ele projetou ainda mais o nome dele, porque além de ser escritor, escrever muito bem, ele era também um grande orador, um grande tribuno. Eles comentavam o Paulo Seduba como o Monteiro Lobato era também, na época, eram os dois que mais a gente falava, porque o Monteiro Lobato era com as histórias infantis e o Paulo Seduba mais com as histórias históricas, né? Os livros históricos. O Monteiro Lobato brincou uma vez, que quando o Paulo Seduba levou primeiro os originais lá para a editora, passou a tarde inteira tirando as exclamações. Tudo. Ele era um entusiasmado em face da vida, né? Então ele dizia assim, era um dia de sol, exclamação. Como Deus achava aquele dia fantástico, exclamação. Meu pai era uma pessoa extremamente comunicativa. Tinha milhares de amigos e pessoas. Olha, 30 anos depois da morte dele, ainda encontrava amigos. Olha, seu pai foi meu grande amigo de infância, era um homem extremamente comunicativo. Senhoras, olha, o Paulo fazia um sucesso enorme no meu tempo de infância. Realmente ele era um homem de extraordinária capacidade de comunicação. E ele era, na época, se podia dizer, um best-seller. Ele era um livro que tinha uma grande popularidade. Paulo Seduba era uma pessoa querida, uma pessoa que era lida com satisfação. Tomba um silêncio de morte. Corre súbito calafrio pela sala. Os olhares cravam-se na entrada. E então, diante da bisbilhotice devorante da corte, surge a senhora viscondessa de Santos. Vem de branco, maravilhosa e deslumbradora. Adorna-lhe a fronte, atrevido de adema de pedrarias. Faísca-lhe ao colo, ousado e chocante, o seu grande colar de ametistas com a efígie de Dom Pedro. Tomba-lhe do vestido, roçagante e majestosa, longa cauda de seda. É o grande momento. Dom Pedro, os nervos sacudidos, trêmulo, avança até o varandim do salão. Tem necessidade de respirar. Paulo Setúbal é um escritor de grande sucesso entre as décadas de 20 e 40. Seus livros, reeditados inúmeras vezes, somam tiragens fabulosas para o seu tempo, como ele mesmo conta sua vida. O senhor quer saber coisas da minha vida que interessem ao público? Não, não tenho muito o que lhe contar. E dou graças a Deus por isso. Sim, meu amigo, essas existências tumultuosas, teatrais, cheias de altos e baixos, cheias de imprevistos e de lances, são ótimas para empolgarem a atenção do público e péssimas para fazerem a felicidade de quem as vive. Eu comecei poeta, como toda gente. Quem, aos 20 anos, no Brasil não é poeta? A Alma Cabocla é o meu livro de estreia. E eis o sítio. Por aqui tudo eu leio memórias do que deixei. Eu saio, pois, num passeio, rever com dorido anseio as coisas que tanto amei. Em frente, limpo e varrido, fica o terreiro de chão. E aí, depois de colhido, depois de seco e batido, que se peneira o feijão. Raspas de claras mandiocas cegam o sol num tendal. Range, rude e engenhoca que um tardo burro desloca. Tranquilo, patriarcal.